Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Ligma do Oriente. Vamos ver o pensamento dessa pessoa hoje por você? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje? Mentaliza a pessoa aí, por favor, e vamos ver se ela pensou em você. Lembrando que se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor Silva, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Três montinhos. Aqui é rápido e objetivo, gente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Não, vamos pegar o tarot aqui. Pensamentos. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Mentaliza a pessoa aí, tá? Por favor. E vamos ver se essa pessoa pensou em você. Lembrando a vocês, segue a gente aqui nas redes sociais. É só escrever Ligma do Oriente em todas as redes sociais. Você vai achar o nosso canal. Lá no Instagram, todos os dias, às 16 horas. Desculpa, todos os dias, às... Eita, peraí. Todos os dias, às 16 horas, tá certo? Tem live ao vivo, tá, gente? Live ao vivo, lógico que o live ao vivo. Ai, ai, meu Deus. Todo dia lá no Instagram tem live, tá bom, gente? Segue a gente lá pra você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal, tá bom? Olha, vamos lá, gente. Se essa pessoa pensou em você hoje. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3 que tá aqui escondidinho. Que logo, logo eu mostro ele, tá bom? Mentaliza a pessoa sorrindo pra você. E vamos ver se essa pessoa pensou em você. Pra quem escolheu o montinho número 1, ó. Hoje, essa pessoa pensou em você com muita dificuldade, com muita tristeza, entendeu? Provavelmente teve uma briga, teve um fim aí. Alguma situação não muito boa pra quem escolheu o montinho número 1, tá bom? Essa pessoa não está muito bem hoje. Pensou em você com dificuldade, com barreiras. Ou ela terminou alguma coisa, ou ela brigou com você. Teve algum fim, tá? Mas dando continuidade a esse pensamento, O primeiro pensamento foi esse. E o segundo pensamento? Ela tentando entender no pensamento dela que Ela precisa transformar alguma coisa. Ela precisa retomar a relação, entendeu? Ela precisa trazer alegria pra essa relação. Então, provavelmente, ela está começando a enxergar que o erro também pode ter sido dela, tá bom? Então, dando continuidade ao pensamento dela, essa pessoa está decidida a tirar qualquer tipo de... Ela não quer, mas... Ela entende que não está sendo totalmente honesta. Ela não quer mendingar amor, entendeu? Ela quer igualar essa relação de vocês, tá? Então, ela não acha justo. Provavelmente, você está dando mais amor do que deveria. E isso que ela está botando tudo isso no pensamento dela. Ela está começando a entender que ela tem que demonstrar mais sentimentos. Entendeu? Pra quem escolheu o montinho número 1, é esse o recado no montinho número 1. Vamos para o montinho número 2, pensamento dessa pessoa hoje pra você. Por você. Bom, hoje essa pessoa pensou em você da seguinte maneira, pra quem escolheu a opção número 2. Ela pensou em você com muito carinho. Ela te acha uma pessoa muito confiável, uma pessoa fiel, uma pessoa amiga, tá? Essa pessoa, realmente, o pensamento dela em você é um pensamento muito positivo, tá? E essa pessoa acha, acha que está chegando o momento da colheita, está chegando o momento de ela, tudo que ela plantou nessa relação, ela vai começar a colher agora, com você. Então, ela acha e acredita que está no caminho certo com você. Essa pessoa pensa muito em você, você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa tem muito apego, muito apego mesmo a você. Você tem muito tesão, muito desejo sexual e você perturba muito a mente dessa pessoa. Às vezes ela até tenta não pensar, mas não consegue. Parabéns pra você que escolheu a opção número 2. Você está dominando essa pessoa de uma maneira espetacular. E a opção número 3. Pra você que escolheu a opção número 3, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando, se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 21-98-773-8386. Essa pessoa do montinho número 3 pensou em você da seguinte forma. Pensou com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Essa pessoa está muito feliz com a presença que você tem na vida dela, entendeu? Embora, preste atenção. Essa pessoa acha que nesse momento, nesse momento, ela se encontra numa situação que não pode, entendeu? Que não pode corresponder tudo isso que você está sentindo, entendeu? Ela gostaria de estar numa outra oportunidade de vida pra poder corresponder tudo isso que você sente, esse sentimento todo. Por isso que ela age com muita racionalidade. Por isso que essa pessoa age com mais cautela, entendeu? Essa pessoa tem sentimento, sim, mas ela procura sempre racionalizar, ser mais fria, entendeu? Mas ela pensa em você, ela tem amor, tem muitos sentimentos. Embora, ela saiba que tem que segurar um pouco, porque isso tudo assusta ela. Por isso que ela é fria com você, entendeu? Mas pensa assim, você está mandando muito bem com essa pessoa também. Os três montinhos muito positivos. Esse é o canal Enigma do Oriente. A minha gratidão a todo mundo.